A gente abre a edição de hoje contando pra você que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Piauí realizou hoje um encontro com professores para esclarecer os motivos da greve que já dura quase 20 dias. Uma carta aberta à população foi divulgada com os detalhes das reivindicações apresentadas. Vamos conferir. A greve na rede estadual de ensino continua por tempo indeterminado. O reajuste de 4,17% nos vencimentos proposto pelo governo é considerado insuficiente pela categoria. Na verdade, os 4,17% do ano passado. A lei que nós estamos lutando esse ano é por 12,84% que é o reajuste salarial do PIS na saúde do professor de todo o Brasil. 12,84% para esse ano. Então o governo está enviando uma mensagem para a Assembleia do ano passado que ele tinha que ter cumprido fazendo de conta que está dando alguma coisa esse ano. E na verdade ele não está repassando nada e nem colocou proposta sobre o 12,84% para a nossa categoria. As demandas que motivam o movimento paredista são várias. Vão além da questão salarial. Reestruturação de escola, formação e capacitação direcionada pelo Estado para os professores. O tripé da capacitação dos professores não é só salário. A nossa reivindicação não chega a ser só salário. Se você for nas cidades que não são da capital, que não são capital, você vai encontrar escolas hoje que infelizmente ainda são construídas por paredes de adobo, para você ter uma ideia. Então o transporte escolar que o governo alega ter a redução de alunos, de matrículas, como greve de professor. Mas ele esquece de dizer que diversos municípios fecharam suas escolas, não tiveram matrículas simplesmente porque não houve transporte escolar no ano passado. O governador Wellington Dias ameaçou cortar o ponto dos dias não trabalhados. Os grevistas reagiram. Nós ficamos sabendo dessa ameaça através das redes sociais, mas é uma ameaça infundada, porque de fato não tem nada a ver, a sociedade piauiense está indignada com essa falta de respeito, tendo em vista que quando o governador age com tamanha radicalidade, ele tira o direito da sociedade piauiense e dos nossos alunos terem os seus 200 dias letivos, como reza a LDB 9.394, de 96. E também desobriga os trabalhadores em educação, que estão em greve, de pagarem essas aulas do período da greve. Então é uma falta de respeito e nós não admitiremos essa situação.